Graças a Deus, o que queres aprender? O que queres alcançar? O que queres ser? O que a mente está preparada? O que queres resolver, afinal? Todas as coisas precisam de um norte, precisam de um caminho. Escolha de caminho, como andar por esse caminho e mostrar a grandeza que tu tem neste caminho. Quando as coisas não dão muito certo, que falta algo em ti para completar. Quando as coisas não se completam, faltam algo em ti para conseguir fortalecer diante dos objetivos que quer. O que o Espírito faz? Completar você. É através deste complemento que tu consegue realizar tudo o que desejas. Mas para isso, não basta apenas cuidar da mente e do corpo, pois que é a alma, é a alma que domina o corpo, é a alma que comanda o corpo, é a alma que consegue animar o corpo. Se não cuida da alma, o corpo não reage. A alma é a energia que movimenta o corpo. A alma é o sol, o corpo é a terra. Sem o sol, na terra não há vida. Para que a sua vida, o que você deseja, seja alcançado, preste atenção. Não adianta tu botar culpa em alguém. Não adianta tu lamentar para ninguém. Não adianta tu buscar impossíveis na sua vida. Não adianta tu buscar algo que tu não está preparado para ter. É importante que cada um primeiro se conheça. Veja o que somou até hoje. Veja o que tu conseguiu construir até hoje. Através dessa construção, das suas realizações, dá para se ter uma ideia das coisas que tu pode conseguir. Como tu lidou com as situações? Como tu lidou com as ocasiões? Com as oportunidades? Como tu se comportou diante das perseguições? Qual é o seu comportamento diante do que a sua vida te pede? Cada um construiu, somou tudo o que sabia com o que tem hoje. O que precisa ser feito? Uma reforma? E às vezes, para se fazer essa reforma, é preciso pensar bem, para que essa reforma não demore tanto, diante das necessidades que você tem. E essa reforma é da alma. A alma é sentimento, pensamento. Pensamento, sentimento. O que te ajuda ou que te prejudica? Sentimento, pensamento. Tendo controle sobre esses dois pontos, você vai traçar um plano e esse plano de vida, precisa ser mantido. Mesmo que isso possa demorar um pouco mais, mesmo que isso custe o dobro da a atenção que tu tem, para que tu não se perca diante das coisas do seu desejo. E se você desiste sempre e sempre começa um projeto novo, todas as coisas incompletas vão somar tudo incompleto na tua vida. Então, antes de começar a qualquer coisa, faça um plano. E esse plano precisa ter contingência. Um plano paralelo que complete o primeiro plano, seja para trabalho, seja para resolver questões de família, seja para resolver questões materiais ou espirituais. lembre-se, lembre-se, mente e corpo, a alma precisa saber o que é melhor para ela. Não se faz remendo naquilo que não se sabe onde vai dar. Tu não pode chutar tudo. Tu não pode ficar chutando e confiando naquilo que você não faz. Quando tu pede ajuda aos espíritos, lembre-se que você está no mundo material. E esse mundo material sofre influências de espíritos. Espíritos que não conseguem ascensionar. Subsistem através de todas as coisas materiales também. Muitas das vezes os seus problemas são oriundos à influência desses espíritos, praticamente encarnados pelas suas necessidades, que vampirizam vocês, que sugam a energia de vocês, que os fazem desanimar, que os fazem perder esperança, que os fazem desacreditar, esquecer e perder o controle do plano, perder a linha do plano. É onde tu começa a perder forças, a desistir. Onde tu começa a achar que tudo é muito difícil e tu se perde diante dessa busca. E para se afastar esses espíritos que vampirizam você, que tiram a sua vontade, dificultam o seu raciocínio, te deixam convalescentes, te deixam doentes. É preciso utilizar-se dos mesmos mecanismos que eles utilizam. Há espíritos que temem a autoridade da terra. Há espíritos que desencarnam e temem que essas autoridades terrenas, pelos estágios que eles estão, possam prendê-los, possam deixá-los doentes. Tamanha a materialidade que eles carregam. E para sustentar essa materialidade, eles utilizam dos seres encarnados e todos que estão encarnados. Quando as coisas não vão muito bem, preste atenção à vibração, ao ambiente que você está. Quando você está muito desanimado, descontente com tudo e às vezes revoltado com tudo, sendo que você não tem ou nunca teve tais pensamentos, você pode não vê-los, mas vocês podem senti-los e veja a mudança que ocorreu em ti. Tamanha a importância é a utilização dos meios para afastá-los, que eles temem quando vocês entram em estágios de mudança e começam, primeiramente, a fazer orações. Tu nunca fez oração na tua vida. De repente, tu começas a fazer uma prece. Depois, tu começas a criar o hábito de fazer a prece. Primeiramente, esses espíritos vão querer impedir você de fazer essa prece. Vão criar dificuldades mentais, vibracionais, vão provocar barulhos, inquietações, problemas, a fim de que você não se concentre a fazer uma prece. Por quê? Quando tu está fazendo uma prece, tu começa a atrair outra energia, outra vibração, outros espíritos, que venha a esse plano também, para ajudar aqueles que sofrem essas obsessões. Porque são esses mesmos espíritos que induzem seres encarnados a fazerem certas oferendas para que eles consigam se manter ali. Eles forçam os seres encarnados a oferecerem coisas para eles, para que eles mantenham o domínio sobre vocês. Todo trabalho de quebra de demanda é para cortar esses vínculos. Tão necessário fazer a prece para a sua proteção, para evitar que esses vínculos voltem a se conectar, para que esses espíritos voltem a perturbar vocês. Tamanha importância, tu, ter convicção disso, que aqueles que corretamente fazem as magias de prece que são ensinadas, que resolvem os problemas que têm. Espíritos materializados estão cada dia mais próximos e presentes à vida de vocês. Para que as coisas fluam, nós já explicamos. Antes de tu fazer qualquer coisa, primeiro, pense bem se você quer fazer. Pois tu não pode fazer com medo, tu não pode ter medo do que os outros vão pensar de você, porque é a sua vida, e tu não pode brincar com a sua vida. As coisas são feitas assim, pela sua crença, pela sua necessidade, pela sua convicção. Tu não pode fingir ter fé. Tu não pode pegar uma oração transcrita e apenas ler sem senti-la. Seu corpo precisa transmitir uma energia de reciprocidade. A educação espiritual começa com a mudança vibracional em você, no seu comportamento, nas suas atitudes. O mal se afasta quando você melhora. Os espíritos maus se afastam quando você melhora, quando a sua energia melhora, quando a sua mente melhora, quando os seus pensamentos melhoram. Para isso, é preciso reforma, reeducação, uma atitude direcionada. Aprendam a trabalhar a energia do cosmos, aquilo que o universo te oferece. Quando você quer alguma coisa, mantenha sua cabeça concentrada no que você quer. Lembra-te, você escolhe o que você quer. Se tu escolheu alguma coisa errada, depois tu vai sofrer as consequências dessas coisas erradas. Por isso, Salomão pediu sabedoria, entendimento. Não pediu dinheiro, não pediu poder, não pediu nada. Quem tem entendimento sobre vida e sobre a vida dos seres humanos, consegue ter tudo e ter domínio sobre todas essas coisas. mas quem se deixa influenciar por ganância ou pela necessidade do momento, se deixa enganar. Portanto, quando tu acorda, faz uma prece e dez segundos. Como tu quer que seja o seu dia. E qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Resolvindo um relacionamento, concentra-se nisso. Qual é o seu objetivo? Um trabalho, concentra-se nisso. Qual é o seu objetivo? Uma cura, concentra-se nisso. Qual é o objetivo? Família, concentra-se nisso. Comece a trabalhar pensando nisso. Vá trabalhar por um objetivo. Tu não pode sair da sua casa e trabalhar revoltado. Tu não pode buscar um trabalho revoltado. Tu não pode buscar uma cura revoltado. Estas vibrações não condizem com os objetivos que você quer. E se tu diz que as coisas que você quer para um bem, comece a fazer um bem. Tudo que vai fazer, mentalize o que você quer. tudo. Tu vai criar um canal bem forte. Convicção. O que faz as coisas realizar-se, o que se chama fé, é trazer do invisível para o mundo material. O que nós estamos ensinando é como produzir essas coisas do invisível no plano material. é o preparo íntimo, emocional, mental que tu precisa ter. É assim que os espíritos, os bons espíritos agem para condensar o que você quer e isso ser levado até você. As coisas do invisível ganham forma em forma de alguém, de alguma coisa que chega até você. Mas para isso, tu simplesmente não se pode achar merecedor e sim se fazer merecedor pela vossa concentração, pela vossa determinação, tu vai receber todas as instruções de como você precisa estar, ser, para chegar aonde você quer. Assim não são todas as coisas da vida. Tu não quer ser um doutor? Tu não tem que começar a estudar desde cedo, pensar no seu doutor? Tu não quer ter alguma coisa? Tu não precisa planejar para ter alguma coisa? Se tem um problema, nós estamos ensinando como resolver o problema, afastando as influências desses problemas para que eles não sejam apenas amenizados, mas sim resolvidos. A ação dos espíritos ocorre de uma forma real. se colocará no seu caminho quem pode te ajudar. Se fará chegar a você o que você precisa para você melhorar. Por isso, pensamento, sentimento. Tu tem controle sobre isso? Tu sabe o que tu quer? Lembra-se, o espírito, ele não pode decidir a sua vida. nem você pode decidir a vida de ninguém. Tu não pode decidir a vida do teu filho. Tu pode dar as bases para ele, para que ele siga o sonho dele e não o teu sonho. O sonho do filho vai se realizar, porque é o que ele nasceu para fazer. As mesmas coisas em relação a você. Quando tu precisa cumprir alguma coisa e se desviou, o espírito te ajuda a se recolocar no seu caminho de origem. Magia do primeiro dia. Pensamento, alinhamento, utilizar das forças do universo, do mesmo ar que tu respira, da energia que condensa em ti para o teu movimento. O espírito precisa de um corpo para caminhar a terra. Esse corpo precisa ser bem cuidado. Só que o espírito precisa ter uma determinação. Se ele deixa de cuidar da alma, mente, coração, ele se perde. As influências malignas do mundo o enganam. É onde vocês perdem tudo, onde vocês se perdem, porque deixam de cuidar da alma. Se não fosse importante, as casas espirituais, as igrejas na terra, elas não existiriam. Existiriam qualquer coisa. Mas todo ambiente é preparado justamente para ajudar tu a refletir sobre isso e decidir. Porque quem decidirá sobre a sua vida sempre será você. Quem fará as escolhas para a sua vida sempre será você. Mas diante do que você quer, preste atenção em como você precisa ser, estar para chegar lá. Tudo começa aqui. Pensamento. Planejamento é um pensamento. Todos os que colocaram seus planos em prática e alimentaram com seus sentimentos deram certo. Todos. Todos aqueles que apenas planejaram, mas não colocaram sentimentos, deslumbraram apenas. Ganhos rápidos perderam tudo. Tudo que tu coloca sentimento perdura. Dura tanto quanto o teu sentimento está ali. É você gostar do que vai fazer. É você projetar a sua vida. Tu quer que a tua vida dê certo? comece as suas ações por um propósito. Não importa qual seja. É saúde, é prosperidade, é trabalho, é família, é relacionamento. Não importa. Quem sabe o que precisa é você. Quem sabe o que já passou dos seus problemas é você. Quem sabe das dificuldades que tem você, os espíritos, conseguem receber essas informações e conseguem ajudar vocês a retomarem o caminho pelo qual um dia vocês nasceram para poder trilhar, conquistar, pelo menos serem um pouco mais felizes com a vida que escolheram. nós podemos ajudá-los mas se você permitir nós jamais nos obrigaremos a qualquer coisa, jamais infringiremos as leis do universo, jamais. Nós ensinamos o que é certo, o que é certo é difícil fazer, o que é certo não é fácil fazer, então não adianta vir todo dia perguntar para o espírito ou pedir para o espírito se tu não fizer a tua parte, o espírito não pode te arrastar, nem te colocar onde você quer, sem que você se prepare para chegar lá. Por isso já ensino, nem sempre o que mais corre chega primeiro, nem sempre o que mais pede alcança, somente aqueles que têm consciência do que são e se preparam permanecem, os outros apenas passam, cuida da alma, cabeça, coração, cabeça, coração, que tu vence, tu alcança, tu resolve a tua vida, tu acaba com a ansiedade, tu corta os seus males, lembra-se de uma coisa, tu é livre, tu é livre e livre permanecerá, você faz as suas escolhas, a sua vida é o que é pelas escolhas que você fez, isso ninguém pode mudar, Deus bendiga. Amém.